Os cantores sertanejos de hoje em dia estão mais preocupados em conseguir números de visualizações no YouTube do que em fazer música que presta, essa é a verdade, deixa eu falar um negócio para você aqui tem que falar assim, mas a live tal, você tem que entender que a live tal foi que deu mais visualização gente, não é só coisa boa que dá visualização não, porque se coisa boa desse visualizações então a live de Lorena e Rafaela tinha que estar no topo das visualizações então a live de Chitãozinho e Chororó teria que ter sido a mais vista Galera, antes da gente ir para o tema do vídeo, quero falar com você que tem vontade de aprender a fazer segunda voz é claro que aqui no canal sempre dou dicas sobre segunda voz, mas nada melhor do que um curso aprofundado sobre segunda voz então vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desse curso que com certeza vai ajudar você a se aperfeiçoar na segunda voz e aprender também algumas técnicas vocais, então clique no link aqui na descrição e conheça melhor sobre esse curso que eu, eu estou indicando e vocês sabem que aqui quando eu indico é porque é algo de qualidade, ok? Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, hoje o assunto do canal é o seguinte, vamos aqui comentar sobre alguns cantores que tem se revelado ser mimizentos de certos tempos para cá e o primeiro da lista que eu quero falar aqui, que tem mostrado ser muito mimizento é o Eduardo Costa, galera eu quero parar minha carreira, eu quero parar assim, eu jamais queria chegar nesse contexto assim, sabe? de querer parar, mas as pessoas não estão nem aí para a minha música as pessoas estão, as pessoas só, as pessoas, eu tenho vários vídeos ali no meu IGTV ali que eu ponho toda semana vários vídeos, vários vídeos, vários vídeos e eu tocando eu me dedico a instrumento há muitos anos me dedico, me dedico, me dedico, me dedico me dedico para, mas as pessoas não estão nem aí para a minha música as pessoas estão, as pessoas só, as pessoas, eu tenho vários vídeos ali no meu IGTV ali que eu ponho toda semana vários vídeos, vários vídeos e eu tocando eu me dedico a instrumento há muitos anos me dedico, me dedico, me dedico quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já falei muitas vezes aqui que eu não concordo com algumas declarações que o Eduardo Costa faz com algumas atitudes do Eduardo Costa apesar de eu ser fã dele como cantor, eu gosto de ouvir o Eduardo Costa cantando mas algumas coisas que ele fala e que ele faz por aí eu não concordo e não concordo mesmo e tenho o direito de não concordar mas assim, entre tantas declarações que o Eduardo Costa já fez que eu não concordei uma das que mais assim me deixou chateado com o Eduardo Costa uma das coisas que ele falou que eu não gostei mesmo né é ele dizer que ninguém tá nem aí para a música dele as pessoas não estão nem aí para a minha música o Eduardo Costa, pelo amor de Deus cara milhares e milhares de pessoas, talvez até milhões de pessoas já pagaram cara para assistir você cantar você é um, assim, dos anos 2000 para cá você é um cantor que foi assim com certeza é um dos melhores né que surgiu aí dos anos 2000 para cá e você é um dos cantores que mais se deu bem cara com a sua música o público sabe abraçou você o público sertanejo abraçou você você ficou milionário como cantor sabe aí você vem dizer que ninguém tá nem aí para a sua música Eduardo Costa veja bem, deixa eu falar um negócio para você você tá você tá equivocado Eduardo Costa o povo ama ver você cantar o povo gosta de ouvir você cantar e saiba que você ficou rico, milionário foi como cantor né não fazendo essas coisas que você anda fazendo não falando essas coisas que você anda falando né o povo tá aí sim para a sua música o público quer ouvir você cantando Eduardo Costa na verdade eu sinto saudade quando você cantava demais e falava de menos hoje você fala demais e canta de menos né talvez seja essa a questão não é que o público não tá dando valor na sua música né a sua música com certeza é muito aceita você é um cara que compõe demais canta demais, toca demais em 2009 Eduardo Costa eu fui em um show seu e ali tinha na média de umas 20 mil pessoas e 20 mil pessoas te aplaudindo curtindo a sua música, vibrando com você né e tantos e tantos shows que você fez e faz pelo Brasil afora né onde milhares de pessoas vai ali para te ouvir sabe pessoas que saem de outra cidade tem gente que sai de outros estados né fãs saem de outros estados para ir lá te ver te aplaudir, te assistir e isso não é pouca gente não é milhares de pessoas aí você vem falar o mimizento Eduardo Costa você é mimizento cara você vem falar que o povo não tá nem aí para a sua música eu queria parar mas as pessoas não estão nem aí para a minha música eu ainda lembro que quando a gente ia no show de uma dupla sertaneja ou de um cantor sertanejo sabe dava gosto da gente ir porque a gente ia ali para ouvir o cantor né ou a dupla cantar as músicas do disco cantar a musicalidade mostrar a musicalidade ali da dupla do cantor né era música uma atrás da outra particular a dupla dava uma pausa falava com o público um pouco e música e música né cantava mais um tanto de música de repente parava um pouquinho ali bebia uma água dava mais uma conversada com o público e música e música hoje em dia você vai no show de cantor aí sabe é por isso que eu não vou em show mais hoje em dia né você vai em show de cantor o cara canta uma música e fica meia hora falando asneira conversando o que não deve aí depois né falou porque quem fala demais dá bom dia a cavalo como diz a minha mãe né aí o cara canta uma música aí fica conversando lá uma hora com o povo lá falando um bocado de besteira aí depois o cara fala algumas coisas que não deveria falar aí no outro dia está todo mundo falando mal do cara criticando o cara aí o cara vem para a live chorando ninguém gosta da minha música ninguém gosta da minha música gente entendo uma coisa aí cantorada né o público vai no show para ouvir vocês cantarem cantarem bem né não é para ver vocês beberem cachaça não é para ver vocês ficar bem em cima de palco não é para ver vocês falar palavrões não o público elegeu o cantor ou a dupla por causa da música né então se o público vai ali ou se o público vai assistir uma live é porque ele quer ver música né se o público quisesse ver piada o público iria no teatro lá onde estaria acontecendo um show de humorista né quando eu quero dar risada ou coisa assim eu vou num show de humor né tudo bem não estou falando que o cantor ou a dupla tem que ficar lá igual uma estátua lá no palco só cantando não é lógico tem que interagir com o público tem que falar assim algumas algumas gracinhas ali não é sabe gente não é questão de ser oito ou oitenta sabe tem que ter um meio termo ali você pode ser assim é um cara alegre né quando eu fui no show de Leandro e Leonardo há muito tempo atrás né quando nosso saudoso Leandro estava entre nós eu fui no show do Leandro e Leonardo o Leonardo sempre foi engraçadinho sempre gostou de contar as piadas dele o Leandro aquele jeitão sério dele mas você eu percebi lá né que o show durou uma hora e quarenta por aí mas era música né acabava a música o Leonardo fazia algumas coisas ali interagia com o público brincava com o público mas logo era música música, 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 música sabe então assim e já era um show animado o show de Leandro e Leonardo eu falo porque eu fui não era um show parado né não é questão de você ser parado mas também você tem que equilibrar as coisas né não é cantar uma música e ficar lá uma hora conversando potoca porque no meio dessa uma hora aí vai surgir alguma conversa que vai comprometer a sua carreira entendeu então assim tem muitos cantores por aí que são animados que brigam por exemplo eu já fui no show do Christian Ralph né pensa numa dupla animada uma dupla que mexe com o povo e o Christian é sempre piadista né conta piada mas você dá gosto porque você ouve você vai lá você ouve praticamente quase todas as músicas que você queria ouvir de Christian Ralph né porque a intenção deles ali apesar deles serem animados é um show gente é um show animado Christian Ralph pensa num show animado e não tem essas pataquadas não tem essas coisas desnecessárias não tem bebedeira demais talvez não sei se eles bebe ou não mas só sei que eles interagiram com o público eles conseguiram dosar né a interação com o público brincar com o público e cantar de verdade entendeu então Eduardo Costa vamos parar com esse mimimi aí e falar ai ninguém tá nem aí pra minha música não sei o que rapaz você ficou milionário rapaz através da música o povo abraçou você sabe como eu já falei aqui vou repetir de novo né o povo elegeu você como cantor cara então seja cantor né é que nem um vídeo que eu fiz aqui no canal alguns tempos atrás tem cantor que tem que entender que ele ele tem que cantar entendeu então agora vamos passar para o outro aqui que é o Gustavo Lima né esse é hoje eu costumo dizer que o Gustavo Lima é o ex-sertanejo que virou batatejo né ou seja batiatejo batiatejo é uma mistura de sertanejo com batata né mas enfim Gustavo Lima gente eu vi um vídeo do Gustavo Lima ele meio que assim tristinho né ah eu tô sendo perseguido tá igual o Vademir Santiago ou o Gustavo Lima o apóstolo lá o Vademir Santiago gosta de falar gente vou falar uma coisa pra vocês eu tô sendo perseguido ah pela sabe sabe que a essa vida não é fácil né fazer sucesso é algo muito difícil manter um sucesso é mais difícil ainda né e muita gente se sente incomodada com isso é os projetos que a gente que faz que é o boteco é pelo visto tem incomodado muita gente aí então quando a gente lança um evento numa cidade tal ou numa praça tal sempre vem alguém querendo uma semana antes lançar outro show pra prejudicar pra sabe eu não vou desejar o mesmo porque tudo que vai volta e ultimamente eu tô preferindo ter paz do que ter razão né e mas que vocês continuem me perseguindo aí tá galera aí continue me perseguindo que quanto mais vocês me perseguem mais Deus abençoa e as coisas dão certo pra mim tamo junto continua tá acelera então é o seguinte ó quando vocês verem aí um show com diferença de uma semana pro outro com diferença de um dia pro outro na mesma cidade no mesmo local na mesma região vocês podem ter certeza totalmente que é muita maldade é muita pesquisa nesse mercado de show nesse mercado show business aí se a concorrência puder pisar no teu pescoço e te matar no ninho fazem isso sem sem piedade nenhuma mas é isso aí que eu tenho passado nesses últimos anos aí só Deus sabe mas Deus é Deus é maior Deus Deus sabe de todas as coisas brigar puto que vocês fazem por mim viu gente que se não fosse vocês do meu lado tava na roça vejamos vocês você tá sempre perseguido Gustavo Lima pelo amor de Deus ah porque eu fiz um um show quando eu vou quando eu marco um show aí uma semana antes vem outro e marca um show antes gente interessante que assim aí depois eu aí depois eu começo a elogiar aqui as duplas dos anos 90 aí tem gente que fala assim esse cara só sabe dar valor nas duplas antigas não é isso galera veja bem eu sempre acompanhei as duplas satanejas e já aconteceu já aconteceu de ter show olha eu morava na cidadezinha com 30 mil habitantes na época aconteceu de ter show de uma dupla hoje amanhã deixou de outra dupla já aconteceu de ter dois shows na mesma cidade de duplas diferentes galera é é um show acontecendo aqui outro show acontecendo aqui lá na época do show Miss não sei se vocês lembram do show Miss né que já aconteceu de um candidato levar uma dupla na cidade e o outro levar no mesmo dia outra dupla é tudo dupla de sucesso né aí o Gustavo Lima é porque marca quando marca um show numa cidade outra dupla outro cantor vai lá e marca o show antes só para não sei o que para atrapalhar eu estou sendo perseguido é mas não sei o que faz esse drama todo pelo amor de Deus rapaz está chorando de barriga cheia cara sabe gente eu não dou conta dessas coisas sabe isso me fez lembrar uma entrevista que o saudoso Marciano junto com o milionário né deu lá para o Danilo Gentili é quando eles estavam lançando lá aquele projeto Lendas né e o Danilo Gentili perguntou para o milionário para o Marciano né se na época aí do auge de milionário José Rico e João Mineiro Marciano se existia rivalidade entre eles né olha só a resposta né do milionário e do Marciano né o Marciano disse assim rivalidade nunca existiu né a gente existiu uma concorrência porque quando o milionário José Rico lançava uma música boa que fazia sucesso aí o João Mineiro Marciano isso é a resposta do Marciano né aí o João Mineiro Marciano falava assim não vamos lutar para lançar uma melhor ainda aí quando o João Mineiro Marciano lançava música que virava sucesso o milionário José Rico falava assim agora vamos lançar outra melhor ainda era uma concorrência legal uma concorrência que fazia até bem para a música sertaneja porque quem ganhava com isso era o público né não tinha negócio de briga de rivalidade como tem hoje né galera eles tinham uma certa concorrência para um fazer cada vez melhor e quem ganhava com isso a música sertaneja porque sempre ia ter música boa a dupla se exprimia ao máximo para conseguir fazer um sucesso maior que o outro mas sem essa sem esses mimimi que tem hoje em dia ah porque eu marquei um show na cidade o outro foi lá e marcou antes não sei o que né e musicalidade que é bom nada os cantores hoje estão mais preocupados né em competir visualização no YouTube olha só os cantores sertanejos de hoje em dia eles estão mais preocupados em conseguir números de visualização no YouTube do que em fazer música que presta essa é a verdade né hoje em dia com os negócios de live eles estão mais preocupados em bater o recorde do outro do que em cantar de verdade nas lives né porque não é porque deixa eu falar um negócio para você aqui ó tem que falar assim ah mas a live tal você tem que entender que a live tal foi que deu mais visualização gente não é só coisa boa que dá visualização não porque se coisa boa dessas visualizações então a live de Lorena e Rafaela tinha que estar no topo das visualizações né então a live de Chitonzinho e Chororó teria que ter sido a mais vista né então a live de Bob Robson né meus amigos Bob Robson se fosse em termos de olha só se qualidade né se número de visualização no YouTube representasse qualidade então meu amigo a live de Bob Robson teria que estar no topo né mas nem tudo que não é porque uma live bombou no sentido de visualização o que significa que ela foi a melhor musicalmente então galera vamos parar com esse negócio aí né o Eduardo Costa né o Gustavo Lima sabe valorize cara o que vocês conseguiram porque aí ó de um milhão de cantores apenas dois ou três conseguem chegar onde vocês chegaram né vai nas noites vai nos boteques você vê cantor cantando lá por 100 reais a noite inteira e ninguém tá nem pra música dele literalmente que eu já vi né cantor tá lá cantando e acabar o evento lá todo mundo entrar nos seus carrinhos e ir embora e o cantor ficar lá desmontando o som sabe ninguém vai chegar e falar assim deixa eu ajudar você a carregar essa caixa porque eu já fiz isso eu já ajudei cantor tirar caixa do é lá do som colocar na carretinha do carro dele entendeu mas a maioria não tá nem aí não sabe quer que o cara se dane então galera vamos valorizar né vamos cantorada aí ó vamos valorizar o que Deus é presenteou vocês né talento e também né é grana e o povo sim valorizou sim vocês é muitas vezes são vocês que não estão valorizando o público que elegeu vocês como cantores e aí i é é Obrigado.